Capala Amarela Será que o anjo que apareceu no sonho da narizinha é algum sinal? Anjinho! Tomara que seja de paz, porque o dragão de São Jorge anda meio nervoso. Bicho homem não tem jeito mesmo, né? Bota fogo na mata e depois não sabe de onde veio o incêndio. Mas quem anda deixando até bicho papão perturbado é uma pestinha nova que apareceu no capoeirão. O Romãozinho. Romãozinho? Né, porque nunca me viu antes. Jogar água não vale, né? Para completar, as televisões, rádios e telefones pifaram todos de uma vez. Ué. Para provar que o espectrofone móvel Sabu Goza é uma revolução nas telecomunicações... Visconde resolveu testar o seu espectrofone móvel Sabu Goza fazendo contato direto com São Jorge. Este santo está fora da área de cobertura ou desligado. Por favor, tente mais tarde. São Jorge precisa de um espectrofone móvel receptor lá na lua para estabelecermos contato. E a cambadinha teve que fazer uma entrega especial para o santo guerreiro. Mas, será que isso aqui é mesmo a lua, gente? Não, cadê São Jorge? Isso é que dá deixar a boneca na direção. Vai ver você errou o endereço e a gente nem está na lua. Bem, esta é uma possibilidade. Talvez tenhamos aportado em algum outro satélite natural. Como, por exemplo, Caronte, que é a satélite de Plutão, ou Canímedes, que é a satélite de Júpiter. Visconde! Foi aí que a coisa na lua esquentou. Se alguém tinha dúvidas, meus caros, estamos na lua. Viscondão! Isso, todo mundo já sabe. O problema agora é como sair da lua. Acorde, meu São Jorge. Ouvi meu nome? Oh, meu santinho querido. Acuda! Agora eu vou ver por que o Pedrinho não larga isso. POPMAN, gostei. Ai, como é difícil acertar isso. E essas latinhas verdes são o quê? Puxa, isso é muito rápido. Não consigo acertar uma. Mas como é que o Pedrinho consegue ganhar essa geringonça? Ai, eu vou perder. Narizinho, vem almoçar, minha neta. A comida vai esfriar. Tá, já vou, avó, já vou. Preciso acertar pelo menos uma. Mas, coronel, foi um rififi danado naquele final do jogo? Porque, justamente, na hora do pênalti, PUM! O televisor daquele turco, o Mquirana Meckertreff, deu um pipoco, escangalhou-se todo. Foi verdade. Mas, olha aqui, ó. Olha, Imbélio. Isso já aconteceu aqui, já aconteceu aqui no Arraiar. Lá pra 1770, lá vai Pedrada. Meu Deus, foi esse senhor, quando o meu tatarabó bateu um pênalti, sabe? Mas ele deu uma bolada, mas tão forte, mas com tanta força, tanta força, que a bolada derrubou a torre de transmissão. E o mundo inteirinho ficou sem rádio. O mundo inteirinho, sem rádio. Olha essa coisa, tá, tá, tá. Tá, caramba, viu? Claro, claro. O senhor me desculpe, não sabe? Mas eu vou dizer uma coisa. Se o mundo inteiro ficou sem rádio, aí, é porque em 1700 e lá vai Pedrada, não sabe? Ele, o rádio, ele ainda nem existia, coronel. Não é que cê sabe? Pois é, cê tá vendo que eu tô aqui no finalmente na barba do seu coronel, não, vice? Não, não quero fazer barba, não. Hoje nós estamos em investigação. É, o senhor, seu Liberio, é suspeito de sabotar o sistema de comunicação tucanense. Eu? Ô, gente, se eu também tava na venda de seu Elias, seu delegado, e por que danado eu ia sabotar aquele televisão mequetrafe do piranha do seu Elias? Todo mundo sabe que você e o seu Elias têm uma penimba por causa da dona Carmela, rapaz. Também é motivo para interrogar, com todo respeito, não é, seu delegado? A senhora, a sua mãe. É isso, quer dizer, a mãe do outro. Mas como é que todo mundo tá com mania agora de meter minha mãe nessa história? É, com mais respeito ainda, delegado, a sua santa progenitora não foi vista por ninguém, né, na hora do jogo. Escuta aqui, eu preciso respeito, viu? É, respeito. É, progenitora ela é da autoridade máxima aqui do Arraial, tá? No caso, eu. É verdade. Desculpe, seu delegado, mas o senhor, como autoridade máxima aqui do Arraial, não é? O senhor deve saber que a lei vale para todos, inclusive para a sua mãe, dona miúda. Como dizia o grande mestre do Kung Fu, à noite, todos os suspeitos são pardos, mas mãe, só tem uma. Ah, mãe só tem uma, mas quem falou isso? O grande mestre do Kung Fu. Mas de onde? Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu. Saulinho, Kung Fu. Ah, é, eu conheço muito Kung Fu, Kung Fu, eu não entendi. O amigo, o amigo, agora, sim. Ah, ainda bem que vocês fizeram as paz em São Jorge, porque eu sei que o senhor é um santo guerreiríssimo, mas essa coisa de ficar brincando com o seu próprio dragãozinho de estimação, isso parece coisa até do Don Quixote. Mas eu nunca briguei com o meu dragão. Ah, brigou sim, brigou sim que eu vi lá da terra, com esses meus olhinhos de retrós que enxergam de longe. Vocês estavam se atacando, e se aquilo não era briga, era o quê? Dragão entalado. Engoliu alguma coisa e ficou engasgado. Eu estava tentando desentalar o coitado. E agora que o pobre guerreiro mencionou, realmente, de fato, percebo, o dragão me parece assim um tanto quanto cansado, uma respiração difícil, ofegante, um comportamento irritadíssimo, não é? Será que ele engoliu? Porque aqui na lua não tem nada para comer. Mas cai muita porcaria aqui. E dessa vez, antes do dragão engasgar, houve um estrondo muito forte. Talvez este objeto engolido pelo dragão esteja diretamente ligado ao estrondo, onde ocorreu exatamente o bac. Perto de uma cratera. Vamos até lá? Vamos. Só me faltava essa. Ser obrigada a trabalhar com uma bruxinha de segunda ordem. Isso é uma afronta para o rei das coisas feias. Tá afrontado, é, tutuzinho? Ótimo para mim. Porque assim você desiste de trabalhar comigo, é expulso da associação das coisas feias, eu vou me tornar rainha. Ouviu, seu chulezento horroroso? Mudei de ideia! Quem vai desistir é você! Eu não! Eu vou até o fim! E ainda vou ficar famosa por ter salvo o boi da cara preta! Então é melhor calar a boca e inventar uma maldade bem horripilante para... Neto! Tá ouvindo? Uma criança! Fica logo, passarinho! Vem me prender a voar! Que interessante! Esse menino me deu ideias horripilantes! Maldade com criança! Conta mais, pra bruxo papão! Pedaço de metal! Pena? É! E mais pedaços de metais! E mais penas! Ai, pena, 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 pena! Pena, pena, pena! Que pena! Ai, e mais pedaços de metais! E mais penas! E mais penas! E mais penas! Ah, já sim! Já sim! Matei a charada! O dragão comiu uma gafinha em lata e se engasgou com umas penas! Ai, Emília, até na lua você abre a torneirinha de esneiras! Peças metálicas contorcidas confirmam o alto grau de aquecimento soltas no espaço, sujeitas a alta velocidade e há impacto com este local! Eu, URECAM! Descobri! São restos de um satélite! Um satélite? Sim, um satélite! Então, isso quer dizer que? Que foi por isso que o Arraial ficou isolado do mundo! Por algum motivo misterioso? O satélite responsável pelas telecomunicações de nossa região do planeta se chocou com a lua! E o dragão engoliu o satélite! Interrompendo assim a emissão de ondas e, por conseguinte, as comunicações! Ah, e este tal satélitezinho aí? Por acaso tem apenas um? Espia só, São Jorge! A Emília tá se mordendo de inveja! Só porque o Visconde matou a charada antes dela! Bem, bem, picuinhas da Marquesa! Isto não importa o que é importante, agora que descobrimos o que o dragão engoliu! Urge desentalar o animal! Então vamos, que o coitado já não aguenta mais! Vamos esconder! Bolotas! E essas pisos? De quem são? Ei! Voltem aqui! Voltem já aqui, meus amigos! Estão pronto! Deixe pra trás! Vem! Alta! Nerva, por favor! Seu estômago tá reclamando alto demais, pode ele calar a boca! Meu estômago reclama diferente! Eu sou mais agudo, gente! Então, se não for o seu, só pode ser o meu? Calma! Calma! Que daqui a pouco chega alguma coisa quentinha aí pra você, tá bom? Eu prometo matar quem tá me matando! Mas, chefe, se o tema em questão é fome, você não acha que estamos num lugar errado? Porque pensa comigo! Nessa espeluca vivem as moscas! A comida que deve ser o que está! Fruta! Fruta! Hello! Eu estou falando! É de comida! Comida! Ai! De bife! De coxinha de galinha! De omelete, lasanha, croquete! De picanha! Quem não tem picanha, caça com banana! Entendeu? Vou pegar emprestado essas frutinhas aqui lindinhas do papai! Meio a meio, meu chafinho! Porque eu também fiz a minha parte! Meio a meio! Vai, levanta, Pop Man! Fim de jogo? Ah, não! De novo, não! Narizinho, vem almoçar! A comida vai esfriar! Tô indo, vó! Deixa eu só jogar mais um pouquinho! Você já jogou bastante por hoje! Agora chega! Vamos comer, vem! Vem, querida! Vamos! Vai esfriar a comida! Vambora! Cansei de apanhar! Chega!